Essa é mais uma videoaula do software IS2 Automotive E hoje a gente vai mostrar o relatório de Kardex do estoque Vamos lá então Bom, então aqui em compras, relatórios, a gente tem a opção do relatório de Kardex Esse é um relatório comum a maioria dos sistemas de gestão empresarial Na parte de estoque Ele é um relatório que vai mostrar todo o histórico dos produtos Ou de um produto específico Com suas entradas, saídas e saldos de estoques Mostrando para fazer fechamento Um relatório muito bom para fazer esse tipo de verificação Então como o nosso sistema trabalha com o movimento de estoque E a questão de saldos diários Então a gente tem condições, a gente montou esse relatório agora Então eu vou pegar, a gente tem aqui a primeira opção é todos os produtos Depois a gente tem por grupo e por algum produto específico Então eu vou colocar o período que eu quero aqui Vou pegar um período curto aqui Só porque a gente está pegando todos os produtos aqui Então, vamos pegar um Aqui, ele está estruturado da seguinte maneira O título, o período que foi informado ali Daí aqui a gente tem cada um dos produtos E dentro de cada produto a gente tem toda a movimentação Então, aqui a gente tem um produto A unidade de medida, o local de estoque, o grupo A marca Daí a gente tem Para cada data que tenha movimento de estoque Dentro daquele período informado Vai ser mostrado os registros assim A data, aí aqui a origem, aqui é direto Foi um movimento de estoque direto Lá na tela de movimento de estoque O tipo, foi uma saída E aqui vai estar a saída 1 O número do documento de origem No caso, como é direto, não tem E se tiver alguma observação Aqui foi uma entrada de produtos Ela é uma entrada no estoque Foi meia quantidade E aqui o número da entrada E daí no final dos registros do dia Tem o resumo do dia O saldo inicial era 1 Entrou meio e saiu 1 Ficou meio, com o saldo final E assim, todos os produtos Todos os produtos A gente tem a opção também de pegar um grupo Vamos pegar um aqui Vou botar um período maior aqui Porque Para a gente ter certeza Que ele vai listar alguma Alguma informação ali No relatório Então também tem aqui O produto E ambos com Com o mesmo histórico As datas Só tem uma data No período E com Os entradas, saídas E o resumo daquele dia Para cada um dos produtos Agora eu vou pegar um produto aqui Que eu sei que tem um pouco mais de datas Daí a gente vai escolher um produto específico Para mostrar Como é que fica Um produto que tenha mais de um dia Aí ele vai fazendo Totalizando Dando aquele resumo Por cada um dos dias Então eu vou botar aqui Por produto E vou digitar aqui A descrição dele Produto Tá aqui Então eu peguei só Esse rolamento aqui E daí vai ser assim Ele vai trazer O produto Os dados do produto Aqui E daí vai trazendo Os registros por dia E vai dar o resumo De cada dia aqui Caso aqui Alguns dias tem mais De um registro Então aqui tem Entrada Saída 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 Pedido OS E a gente pode ver Que Aqui Ele tinha o saldo inicial 1 Saiu 1 Ficou 0 Esse 0 Vai para o saldo inicial No próximo No próximo dia Mas vai ficar registrado Só no próximo movimento de estoque Os dias que não tem movimento de estoque Não Não aparecem no relatório Porque seria Não tem a necessidade Não aconteceu nada É porque Pode Não tem porque listar E passa-se o saldo Para o próximo dia Com o movimento Então aqui Esse aqui tem uma observação Quando Devolução Aqui é devolução Todo o histórico Do produto Em ordem Cronológica Para fazer o fechamento Exato Com alguma dúvida Alguma coisa Em relação Aos saldos de estoques Pode acontecer Às vezes De estar Alguma Encontrar Alguma inconsistência Aqui A primeira coisa A se fazer Quando se encontra É reprocessar o saldo A partir de uma data Por exemplo Digamos que a gente queira Reprocessar desde o dia 20 do 8 O que a gente faz A gente marca aqui No produto 20 do 8 de 2014 E salve A gente pode Reprocessar aqui Recalcular os saldos Ou simplesmente Clicar aqui no relatório Que ele vai Ele vai atualizar os saldos Porque ele viu Que tinha produtos Que precisavam ser recalculados E daí ele recalculou No caso Se tivesse Alguma inconsistência Quanto a Principalmente Quanto a Saldo inicial E saldo final E daí Feito isso Depois é só Fazer ajustes Para deixar O estoque Correto Certo gente Obrigado Era isso Até a próxima